Fala nação! Com o objetivo de manter o 100% de aproveitamento em casa e voltar ao G4, o Botafogo recebe o Vitória nesta sexta-feira, às 9h30 da noite, aqui no Estádio Santa Cruz. O Tricolor, que tem 9 pontos, é o atual 5º colocado, tem a mesma pontuação do adversário, que é o atual 2º colocado nesta Série B do Brasileiro, o Vitória, que fez 3 partidas e também venceu as 3. Vamos conferir agora como é que foi a semana de preparação da equipe do Botafogo para este duelo. A preparação do Pantera para a partida diante do Vitória começou logo após o duelo contra a Ponte Preta, realizado na terça-feira em Campinas. Os jogadores chegaram em Ribeirão Preto no início da madrugada de quarta e ficaram hospedados no Hotel Z, localizado nas dependências do Estádio Santa Cruz. No período da manhã, os atletas que participaram do jogo fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais treinaram com bola. Na quinta-feira, a Dilson se reuniu com os jogadores antes do treino e passou um vídeo. Logo após, o elenco realizou um treino tático no gramado do Estádio Santa Cruz e o atacante Robinho falou sobre o duelo diante do Vitória. Então, sobre o time titular, a gente não teve tempo de trabalhar ainda. Ontem a gente fez a regenerativa e hoje ele vai montar a equipe. A gente não sabe qual é a equipe que vai jogar, mas o professor sabe, ele já tem a equipe em mente. Espero que, dependendo de quem vai jogar, possa fazer um grande jogo e sair com os 3 pontos. Na sequência, o comodante botafoguense relacionou os 23 atletas que estão concentrados para a partida. Agora é esperar o horário da partida e torcer para que o Botafogo conquiste mais uma vitória nessa Série B e retorne ao G4 da competição. Aguardamos vocês aqui no Estádio Santa Cruz.